Na região de Peçanha, no Vale do Rio Doce, foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Scuto. A ação policial contou com a atuação de dois promotores de justiça, um delegado de polícia civil e 45 policiais militares. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, foi determinante para o sucesso da operação. A segunda fase da Operação Scutos foi determinada pelo Ministério Público com apoio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado e a Polícia Militar, contra uma organização criminosa atuante na região de Peçanha. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão contra alvos de uma organização criminosa que atua aqui na região. Os investigados são suspeitos de cometer homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, crimes contra o patrimônio, corrupção de menores, bem como inúmeros delitos cometidos em diversos municípios do Vale do Rio Doce. A primeira fase da Operação Scutos, que uma palavra do latim traduzida para o português significa escudo, cumpriu 28 mandados. O objetivo é intensificar ações de segurança para o interior. Nessa organização, o GAECO descobriu que os líderes planejavam monitorar algumas casas da área rural e se descobrissem que o morador tinha dinheiro ou possuísse algumas armas e tivesse mais de 60 anos, o assalto era planejado. Num total, a Justiça expediu 27 mandados de prisões preventivas em desfavor dos investigados. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e 20 de prisões preventivas, além de 10 mandados de busca e apreensão e 7 de prisões preventivas. A Polícia Militar está aqui presente em todas as regiões, todas as cidades aqui da 102ª Companhia para trazer tranquilidade à população de bem, ao cidadão de bem. A gente conta com a participação do cidadão de bem para que nos traga informações sobre criminosos e crimes que venham ocorrendo aqui nas cidades da nossa região, para que nós podamos atuar e trazer uma sensação de segurança à população local. Legenda por Sônia Ruberti